E aí galera, boa noite, boa noite, hoje dia 12 de janeiro de 2016 Antes do mais nada, antes de você fazer qualquer pergunta, como diz meu amigo Paulo Félix Dá uma olhada aí no playlist aí, ó, tem um playlist aí de vários vídeos aí, deu aqui na Suíça Com certeza, talvez eu já tenha respondido a sua pergunta aí, viu Então dá uma procuradinha na playlist ali, procure se informar das vídeos mais antigos aí, ó Tem uma playlist ali, provavelmente você vai encontrar a resposta do que você está perguntando aí Para os mais novos aí no canal, o pessoal que só assistiu um vídeo, começou a acompanhar o canal agora Dá uma olhadinha aí que com certeza você vai encontrar a resposta para o que você quiser aí Que são vários vídeos Estamos aí, passamos já dos 70 mil inscritos Mais de 21 milhões de visualizações E... Crescendo, crescendo o canal aí, a gente está fazendo interdentimento Mostrando para vocês um pouco aí das estradas aqui da Europa Os caminhões que a gente encontrar aí Ainda não sei valores, o pessoal fica perguntando Quanto que é o caminhão tal, como que é tal Eu cheguei há pouco tempo aí Não tenho essas informações ainda Mas a gente vai passar para vocês, hein A hora que estiver numa concessionária Aí eu vou começar A perguntar as informações Algumas curiosidades que a gente vê nos caminhões daqui O que pode, o que não pode E... Para quem é estradeiro é sempre bom saber, né A gente, quando vê alguma coisa diferente Que alguém pergunta para a gente A gente saber a resposta Saber o entendimento das coisas Isso ajuda bastante E... Procurar mostrar algumas normas de trânsito para caminhões Que tem aqui nessa parte da Suíça Lembrando aí Às vezes eu confundo muito, gente Que a gente é novo aqui A Suíça não faz parte da União Europeia Tanto que a Suíça tem uma moeda própria Que é o Franco Suíço, né E às vezes eu confundo isso aí Então... Teve um vídeo ali que uma menina falou lá Só lembro do subnome dela Almeida Que a religião no Portugal Tal, que aqui é diferente Realmente... Almeida O Portugal A religião é totalmente diferente daqui É um pessoal muito católico Toda religião que inclusive É 90% da... Da cultura Da religião Da receita Tudo do Brasil Oriunda de Portugal Tanto que Os princípios católicos Os santos É... A comemoração de Natal Corpus Christi Essas coisas Tudo vem do Portugal Então... Não vou entrar no mérito da questão Porque... Há muitos contextos Em relação a esse tipo de coisa O que eu quis dizer Que aqui na Suíça Os chamados Cantons Que seriam os estados É... Eles se denominam Tipo protestantes Estado de Vô É... De Vô é protestante Estado de... Neuchatel Um exemplo Um exemplo Não sei lá Não sei lá Com o que que ela Seria por exemplo Católico Ou isso Aquilo É... Lembrando que Há... Uma informação Assim talvez Não muito precisa Porque... Às vezes a gente passa Alguma coisa Por não ter experiência Acaba falando Confusão Ou falando alguma coisa Que não deve Parece que quem opta Por determinadas É... Opção aqui da religião Ele paga menos imposto Entendeu? Às vezes o cara Se declara Católico Pra pagar menos imposto Tem isso também Aqui Entendeu? Então cada tipo De religião Tem um... Um simbolismo Por isso É que às vezes Alguns aí Vão pesquisar Aí na internet E mostra Que 60% Do pessoal Do cantom De... De Vô É... Católico Às vezes não é Às vezes é só declara Católico Pra pagar menos imposto É uma informação Meio assim Tá? Mas não é o caso Eu vou procurar aí Hoje cara Eu vi um... Acho que absurdo Um Scania 480 No Truque Novo Desses Scania Novo Mas é... Chega a ser absurdo Né? Um Scania 480 No Truque No Truque Mas é que Aqui tem muita tal Da Vander... Da Romeo e Julieta Né? Então a maioria deles Acho que Põe no fato Das ruas serem Bastante apertadas Eles trabalham com Com essa Julieta Que é o... O Truque E depois engata ali atrás A Julieta Né? O segundo carro O segundo vagãozinho ali Eu vi bastante aqui Inclusive essas vãzinhas aí Com quinta roda Puxando vagãozinho aí Em dois... Em dois... É... Tipo uma carreta mesmo Viu? Dessas vãs aí Normais Tipo essas vãs Colaram ali Puxando mais um trailer De vã atrás Comercial Não é... Para passeio não Lembrando que aqui Estamos no inverno Um inverno muito chuvoso Diferente de outros anos Aí que teve Então o pessoal Perguntando Não, mas tá muito frio E muito... Toda vez que você tá filmando Tá chovendo Sim Estamos no período do inverno Aqui tem três horas a mais Que no Brasil Nessa época do inverno Verão é quatro horas E... Era previsto Um inverno chuvoso Então... É... Tá... Tá realmente Tá desse jeito aí Por exemplo Agora tá uma temperatura De três graus O lugar Não é assim Aparenta Você fala três graus Tem gente que se assusta Mas não é Não dá essa sensação de frio Isso parece que o corpo Se acostuma É... Não é frio assim Extremo não, gente É normal Não sei se é porque Eu que gosto de frio Ou alguma coisa assim Mas é... Não acho frio não, viu É normal Você põe uma blusinha aí Um casaco Isso é de boa É claro que... Você... Olha ali Um Volvo Quer ver um Volvo? Não Um Mercedes Tem muito Mercedes aqui, ó Um Mercedes Bonito Isso aí é um... Um Actros também Tem muito Mercedes É... Daft Man Claro Com padrão europeu, né Eles são diferentes Um pouco Da... Às vezes Da... Da... Daqueles que tem no Brasil Mas eles são... São uns caminhões Muito... Muito bom Muito interessante Vou procurar aí Qualquer hora Filmar alguns por dentro Para mostrar para vocês Vou dar um pause aqui Até passar o sinal Senão vai comer o meu tempo Então galera Aqui é um alto-estrado Essa que passa aqui Que vai para Neuchatel E... Como eu estava falando aí Eu vou procurar logo aí Vocês levem em consideração aí De eu ter... Está chegando recentemente aqui Mas vou procurar logo aí Fazer alguns vídeos aí Da... Da alto-estrado Para mostrar para vocês Um pouco mais aí Dessa parte Da... Da Europa aqui Que chatinho Esse chãozinho aqui Dava para ir por ali Mas eu... Eu ia por ali Para mostrar um pouco Para vocês lá Ali passa mais caminhões Ali Mas é... Está muito posicionado Vou pegar essa estrada rural Aqui Uma estradinha secundária Às vezes Alguns me perguntaram aí Em alguns vídeos Por que que... Aqui as carretas Não podem... Não rodam... É... É aquele padrão Aqui na Europa Essa região Para cá É... É... É diferente Da região americana Os caminhões Eles não podem ser Eles são medidos O comprimento Do início Da gabina E a carroceria Diferente Dos Estados Unidos Que eu não sei muito bem Como funciona lá Mas... Segundo a informação De alguns inscritos E até outros companheiros Como... Que já estão lá Lá o comprimento É medido O... A... O tamanho da carreta Por isso que tem aqueles lá Aqueles fraglines Aqueles Kenyork Mark Aqueles... Caminhãozão com bicudão Bonito, né? Chega em espação Porque aquilo ali Ele não considera Como comprimento Para rodagem Diferente da Europa E do Brasil Que é considerado O comprimento máximo Pelo tamanho Do veículo inteiro Total dele Então existe aquela Limitação de comprimento Do veículo Onde é considerado O comprimento total Do veículo Diferente dos Estados Unidos Que é considerado Apenas O comprimento Da carroceria Da... Da... Da carreta Haja vista Por isso então Aqui Não ter aqueles Caminhões bicudão Não que não tenha, né? A gente pode até De repente encontrar algum Mas que tem que ter Um limite padrão De comprimento Então a maioria Dos caminhões aqui São como os Brasil No Brasil São cara chata, né? Para poder Dar o comprimento padrão E... No Brasil É proibido Aquelas faróis de milha Em cima Da... 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 Da gabine Aqui já... Já pode ter Pelo que eu vi Ali tem uns Tem aqueles faróis Grandão em cima Pode pôr Os faróis Diferente do Brasil Que não pode Outra coisa Que é interessante Que... É... A limitação, né? Porque você pode ver Que aqui não tem É... É... Você não vê É... Caminhões com Um excesso De... De comprimento De peso Que nem do Brasil Muito bitrem Em 30 metros Aqui raramente Nunca... Eu acho que nem tem Bitrem em 30 metros Pra cá Isso aí foi Brasileiro Que a ganância Que conseguiu acabar Inventando Esse tipo de coisa aí Agora É... Aqueles excessos De carga Os caras colocam Trocentos de toneladas Em cima do caminhão Arrebentando Todas as estradas Aqui não tem não Você vê Aí Caminhões Muito potente Caminhões aí 510 480 Uma carretinha Dois eixos Coisa que no Brasil Os caras costumam Colocar isso aí Em truque Aqui um caminhão Desse aí Um 510 Um 480 Carrega a carga De 25 toneladas Então é Bastante Diferencia muito A... O sistema Nessas partes aí Do Brasil Agora Vocês me perdoem Eu não estou Bem inteirado Gente Eu não Não vivo Há anos Aqui na Na Suíça Nem Tão pouco aí Tenho rodado Por aí Então Eu não sei Muitas informações Ainda A gente vai buscando Aos poucos Para passar para vocês Às vezes Algumas informações Divergem um pouco Do que Realmente é Então Às vezes Tem gente A gente fala Alguma coisa Tem gente Que vai lá Buscar na internet No Google Para fazer um confronto De 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 opinião De comentário Mas tudo bem Eu gosto que ajude Aí fazer Quando tem alguma coisa Interessante Postar para a gente Aí Curiosidade Porque eu não sei Também Eu cheguei Praticamente Ontem aqui Então Não sei Tem gente Que É Já quer que eu saiba tudo Como se eu estivesse morando Aqui 10 anos Quanto que é o preço do caminhão Quanto que Saiba para trocar um pneu Quanto que é Isso Quanto que é aquilo Ainda não sei Gente Tô Tô Mordendo pelas beiradas Aqui Procurando saber Algumas coisas Passar para vocês Tudo que eu souber Que se diz respeito A transporte Que se diz respeito A A logística A curiosidade Do país Estrada Normas Eu vou procurar Sempre Passar para vocês Tudo isso Para Trazer em vídeo Informações Aí tem gente Que fala É Suíça Europa Rapaz Eu também Nunca sonhava Em vir para cá Não Nunca sonhava Em vir para cá Não De repente Tô aqui Então Seria bom Se Quando eu estivesse Vindo para cá Eu já soubesse Tantas coisas Por exemplo O carro automóvel Que não precisa Usar extintor Não precisa Não é Obrigatório O uso Distintor Então Tem esse tipo Outra coisa O pneu aqui Não tem esse negócio De pneu Meia vida Não É pneu novo É novo Você não pode Andar com o pneu Meio liso Não O pneu aqui Ele tem um prazo É igual Nos Estados Unidos Não sei se é mais ou menos isso É ter um prazo Deu tanto Desmeza Não interessa O pneu Tá meio Ah mas tem Bom Não Não Tem que trocar É norma Pneu Meia boca Que não rola Não Viu Então tá bom Galera Vou Procurar Sempre Informar Vocês De tudo Que eu achar Interessante Que vocês Verem Que Eu vou Procurar Saber O preço De caminhões De pneu É bom Passar Pro pessoal Isso aí Pra ver Que acha Que não serve Pra nada Mas um dia Pode servir Pra alguma coisa Pra alguém E a título De curiosidade Mesmo Tem pessoal Pode ter Uma curiosidade De saber Alguma coisa Fica sabendo Galera Obrigado Pessoal Que tá curtindo O canal Obrigado Pra todo mundo Que tá Acompanhando Os novos inscritos Dá uma procuradinha Pra vocês Verem Nos vídeos Antigos Vocês vão achar Resposta Pra tudo Valeu Galera Boa noite Tudo de bom Do Tchau E aí Obrigado.